Fala galera, sejam bem vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é MasterPA e nesse vídeo aqui venho com uma proposta de conteúdo um pouquinho diferente do que eu já estou acostumado a postar aqui no canal faz um tempinho que eu não posto esse jogo aqui no canal e eu resolvi trazer de novo pra vocês que é o PUBG Mobile nesse vídeo aqui vocês vão estar acompanhando uma partida que eu fiz junto com o meu amigo Justo RJ e vocês vão estar vendo de vez em quando alternarem as câmeras pras kills minhas e do Justo, beleza? eu espero que vocês curtam esse vídeo, se vocês curtirem cliquem no like e compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais pra dar aquela força pro canal, beleza? se você caiu aqui de paraquedas ou até mesmo foi convidado por alguém, eu te convido a descer a tela, clicar no botão inscrever-se e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal na descrição desse vídeo vão estar os links das redes sociais do canal, o link do blog A Toca do Loser e também o link do nosso servidor no Discord dá uma entradinha lá pra gente marcar um dia de jogatina, beleza? galera, eu espero que vocês gostem do vídeo fiquem aí com essa partida de pubs de mobile eu espero que vocês gostem e falow! eu espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva. 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 E aí